Olá, meu nome é Cleber Suzuki e no vídeo de hoje vou dar uma dica matadora para quem quer saber se está escovando os dentes certo. Toda vez que eu pergunto para o paciente se ele está escovando o dente corretamente, geralmente a resposta é Acho que sim. E essa incerteza do paciente sempre me deixou um pouco inconformado. Como alguém não tem certeza do que está fazendo? Porém, foi durante um congresso em São Paulo, que foi realizado dentro da cidade universitária no campus da USP, que conversando com o professor que me trouxe a realidade. A frase marcante foi a seguinte. Cleber, para você que é dentista é muito fácil saber se a escovação está correta, mas para quem muitas vezes nem se nada a escovar foi, ele não tem parâmetro para saber. Foi como um banho de água fria despertando. Então, procurei por um sinal de má escovação que fosse muito mais fácil de enxergar e assim todo mundo poderia ter uma noção melhor de como está a sua escovação. E esse sinal é o sangramento. Se você escova regularmente, como recomendado, e ao passar o frio dental e escovar os dentes, percebe sangramento frequente, é porque está na hora de visitar seu dentista de confiança e ver o que está fazendo de errado na hora da higiene bucal. Agora que você sabe o que procurar para saber como está a sua escovação, é só prestar atenção no sangramento e se identificar, procurar seu dentista para melhorar sua técnica. Se achar útil, compartilhe ou marque nesse vídeo uma pessoa que vai gostar muito de receber essa informação. E se você gosta de receber dicas 100% gratuitas e exclusivas sobre estética e saúde bucal, me envia no WhatsApp no número 63992145426 com a mensagem Lista VIP ou me siga nas redes sociais. Até mais, um abraço!